Olá, amigos do YouTube, eu estou aqui para vocês mais um gameplay de Hill Climb Racing 2 para desbloquear um novo personagem jogando aqui no evento de pulo na lua. O personagem em questão está nesse baúzinho aqui de 200 medalhas, que é o Astronauta. Eu acho muito legal essa roupinha aqui para o personagem. Vou desbloquear hoje aqui com vocês e, claro, também ganhar algumas coisinhas interessantes. É o que eu espero, pelo menos, né? Nesta caixinha, neste baú de 200 medalhinhas. Vamos lá, então, aqui jogar. Eu estou jogando com o carro esportivo, com essa pintura que eu desbloqueei recentemente aqui no canal também. Tem vídeo aqui com vocês desbloqueando e, olha, vamos lá, vamos lá, vamos lá, tentar ir o mais longe possível e show de bola. É assim que funciona esse evento aqui, tá, galera? Eu tentei o mais longe possível comparado a outras pessoas ali, então é muito importante ter esse negocinho de asas ali no carro, né? Essa pecinha de asas e ela bem melhorada para durar bastante. Eu só não melhoro mais porque eu não tenho mais pecinhas para melhorar essas asas, mas já melhorei bastante. Gastei muita moeda com as melhorias. Vamos lá, show e... Fui um pouquinho melhor, um metrinho melhor ali. Vamos que vamos! E não esquece de comentar aqui embaixo se você já tem esse Astronauta na sua coleção de personagens. Você já tem esse personagem ali? Eu queria muito ele faz tempo, só que até hoje eu não tinha aí aberto a mão, né, digamos assim, para gastar uns diamantes e chegar até desbloquear ele em algum evento. Porque não é a primeira vez que ele aparece aqui, tá? Ele já apareceu várias vezes em vários eventos da lua para a gente estar desbloqueando. Só que essa foi a primeira vez que eu decidi aí gastar diamantes para pegar ele. Que não foi tantos diamantes assim, viu? Para falar a real aqui para vocês, mesmo eu jogando meio mal esse evento, que eu não estou jogando bem não, tá? Eu tenho conseguido aí em média umas 6, 7 medalhinhas por cada sessão, o que é bem ruim. Tem eventos que eu consigo em média 8 medalhinhas por sessão. Então, eu não consegui muita medalha, mas ainda assim ele não está precisando de muita medalha, né, para conseguir esse baú ali. São 200 medalhinhas, o evento durou acho que 4 ou 5 dias, então até que deu para se virar numa boa. Eita, eu estou indo pior aqui toda vez agora? Que isso? Ah, e super recadinho para vocês, hein? Não esqueçam de me acompanhar nas redes sociais, galera. Meu Twitter, Facebook e Instagram estão aqui embaixo na descrição. Estou sempre lá online conversando com vocês, inclusive, principalmente no Twitter, então me segue em redes sociais aqui embaixo. Inclusive, quando você desbloquear uma roupinha diferente, um carro diferente, tem alguma dúvida? Além de você poder falar comigo aqui no campo dos comentários dos vídeos, né, o lugar que você pode conversar comigo em tempo real, direto, eu estou online para responder vocês, é no Twitter. Então, tem alguma dúvida sobre o Rio Climb? Quer me mandar algum brinde? Manda lá no Twitter, beleza? Bom, consegui as medalhinhas necessárias, vamos desbloquear aqui agora. Vamos lá dar uma olhada aí, show! Roupa espacial, galera, roupa de astronauta. Muito bacana, olha, ganhei ali mais uma parte de outra roupa, que é a roupa de porquinho. Ganhei também peça para o ônibus, para o tanque, para a motocross e 22 mil moedas. Show de bola, galerinha. Bom, infelizmente eu não tenho mais fichinhas para jogar nesse evento aqui com vocês, então eu vou um pouquinho aqui no campo. Vamos lá, vamos no campo aqui com o personagem, olha, já está ele ali. E que legal, não é o personagem em si, eu posso colocar roupinha em qualquer personagem, né? Vocês estão vendo que está naquela personagem feminina que eu tinha. Ah, só que o cabelo dela está um pouco para fora, né? Deixa eu colocar ele aqui, então. Beleza, eu vou deixar ele, deixar o Bill, né? Bacana. E vamos encontrar aqui aonde que está a roupa, só para sair essa notificação. Primeiro tem a do porquinho aqui, que eu vou tirar, depois que eu achar ali a roupa espacial. Cara, a roupa espacial está aqui, ótimo, da hora. Agora, posso tirar o capacete inclusive, mas claro que é muito melhor com o capacete. Vamos lá. Deixa eu dar uma olhadinha. Ah, claro que é bacana aqui nesse caso jogar com o Moonlander, né? Que é o veículo exato para jogar com esse personagem, veículo perfeito. Embora não é bom, né, para jogar nesse tipo de pista aqui, mas é legal ver ali o personagem com a roupa espacial, o traje espacial dentro do Moonlander, que é um veículo para andar aí em lugares com baixa gravidade. Inclusive ele tem aquele efeitinho, aquele poder da gente poder saltar, né? Olha só. De usar ali um boost. Gastar o combustível para você sair, digamos que voando, né? Dar um impulso. Muito bacana, né? O que vocês acharam desse personagem? Dessa roupinha, na verdade, né? Que não é um personagem em si, mas sim uma roupinha. Eu gostei bastante, galera. Ainda mais porque dá para usar com os personagens que eu mais gosto. Se eu quero usar um personagem feminino, eu posso usar. Masculino também. Então, é só uma roupa mesmo. Acho que é até mais legal do que quando a gente tem um personagem em questão. Claro, também é legal quando tem um personagem com características diferentes, né? O rosto diferente, o corpo diferente mesmo. Mas também é legal ter essas opções de roupinhas. Eu acho que o Pastronato combina muito, né? Ter opção simplesmente de roupa, porque o que importa realmente aqui é a roupa. Vamos lá! Subindo aqui. Olha o Moonlander até que está me surpreendendo. Estamos indo bem aqui. Já estou até conseguindo umas moedinhas extras, né? Por estar fazendo um recorde de distância com o Moonlander. E, galera, vocês gostam de RioClamber Racing 2 aqui no canal? Então, não esquece de deixar seu like. Deixa aqui seu joinha. Seu gostei é muito importante mesmo. Não esqueça também de compartilhar este vídeo. Vocês ajudam demais o canal e a continuidade dessa série. Se vocês compartilharem esse vídeo aqui no seu Facebook, no seu Twitter. Ou melhor ainda, se puder, compartilha lá no seu WhatsApp. Manda para um amiguinho, amiguinha, que você sabe que gosta de jogar no celular, beleza? Então, compartilha. Tem um botão aqui embaixo para vocês compartilharem. Nossa, o Moonlander está me surpreendendo, galera. Está conseguindo ir longe. Olha que maravilha. Que da hora. Ah, isso sim, gente. Moonlander dando ponto a gente longe. E agora, sempre que tiver aqueles eventos da Lua, como esse que eu estava jogando, eu sempre vou usar essa roupinha, viu? A roupinha aqui de traje espacial de astronauta. Bom, galerinha. Mas agora sim, vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um videozinho mais rápido mesmo. Estou desbloqueando aqui o traje espacial do nosso astronauta do Rio, Climb Racing 2. Comenta aqui embaixo se você já tem ele. Comenta também o que você achou dessa roupinha. Um grande abração a todos. E até o próximo vídeo live aqui no canal. Marcelo Souza F. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.